O segundo lugar no concurso de garetas, André Luiz Neymarão. Bom participar e ganhar premiação também, Neymarão. Muito bom, muito bom. E assim, agradecer a todos que a tradição continua, não pode acabar. E assim, muito bom estar presente, comemorando com esse povo. E hoje eu vim com a fantasia, que é a situação de São Miguel, está crítica. A falta de água, tudo por motivo do desmatamento. E assim, que venha lembrar todos, que cuide justamente o motivo de eu vir vestido desse jeito, foi sim a natureza. Vestido de mata, né? Caracterizando São Miguel das Matas. Com certeza. São Miguel das Matas. Já está dizendo, muita mata. E em si, estão acabando com o desmatamento, com as matas. E não pode estar acontecendo isso. Pois é, você participa todos os anos atrás? Todos os anos. Desde quando eu me conheço, dos meus 15 anos, 12, 15 anos por diante, sempre estou saindo caracterizado. Vou desse jeito. Portanto, meu Luiz, boa sorte aí. Obrigado, meu irmão. Estamos juntos. Criativa Online, sempre presente, cobrindo, fazendo a cobertura do Carnaval de São Miguel das Matas. Criativa Online, sempre presente, cobrindo, fazendo a cobertura do Carnaval de São Miguel das Matas. Criativa Online, sempre presente, cobrindo, fazendo a cobertura do Carnaval de São Miguel das Matas. Criativa Online, sempre presente, cobrindo, fazendo a cobertura do Carnaval de São Miguel das Matas. Criativa Online, sempre presente, cobrindo, fazendo a cobertura do Carnaval de São Miguel das Matas. Criativa Online, sempre presente, cobrindo, fazendo a cobertura do Carnaval de São Miguel das Matas. Criativa Online, sempre presente, cobrindo, fazendo a cobertura do Carnaval de São Miguel das Matas.